Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como é feita a segurança no campus da UFPA. Mulheres que fumam têm mais chances de desenvolver o câncer. Conheça o profissional de biologia, a movimentação de saída de Belém neste feriado, como manter uma pequena horta em casa e a história do arquivo público do Pará. Hoje é quinta-feira, 21 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança no campus de Belém da Universidade Federal do Pará. Nas últimas semanas, algumas ocorrências de assaltos e episódios de violência têm acontecido no interior da UFPA e na área externa, próximo aos portões. Segundo o balanço divulgado pela instituição, de janeiro a março deste ano, foram registradas 87 ocorrências dentro do campus. Nossa equipe foi até a universidade para saber como é feita a segurança. De acordo com dados divulgados pela Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Pará, de janeiro a março deste ano, a instituição registrou 87 ocorrências na cidade universitária José da Silveira Neto, em Belém. As mais graves envolvem uma denúncia de assédio sexual, uma denúncia de agressão física, três assaltos a transeuntes, três furtos a veículos estacionados no campus, doze furtos de patrimônio da instituição ou da comunidade universitária e um caso de flagrante de ato libidinoso em um banheiro da instituição. Mas a segurança na instituição conta com monitoramento. A segurança dentro da universidade hoje funciona de maneira integrada. Somos uma diretoria com quatro coordenadorias e assim, nós temos o nosso quadro operacional de segurança, que nós temos um grupo de vigilantes que são da instituição, que nós chamamos de orgânicos, e contamos também com um grupo terceirizado. E esse trabalho é feito de maneira integrada e ultimamente a universidade também investiu no sistema de monitoramento eletrônico e esse trabalho é feito em conjunto para que nós possamos alcançar o objetivo que hoje tem sido satisfatório. Esse trabalho é realizado 24 horas dentro da universidade e tem se demonstrado o monitoramento eletrônico, uma ferramenta muito importante que hoje nós diminuímos consideravelmente as ocorrências dentro do campus. Dentro da universidade, o setor de segurança é responsável pelo patrimônio da instituição e por seus frequentadores. São mais de 40 mil pessoas que circulam aqui todos os dias, pois além dos cursos, a UFPA oferece serviços bancários e de saúde. Como nós atuamos internamente dentro da universidade, a nossa responsabilidade é com o patrimônio, mas também com as pessoas que aqui circulam, ou seja, a comunidade universitária em geral, o nosso alunado principalmente, que é o nosso maior valor que nós temos na instituição e daí a responsabilidade que nós temos de manter a segurança dessa comunidade acadêmica e a universidade como um todo. Alguns estudantes consideram o espaço seguro. Eu me sinto, porque eu já estou aqui vai fazer três anos e eu nunca tive nenhum problema com o assalto, nunca fui assaltada nem dentro dos coletivos, nem por aqui, mas eu já ouvi muitos casos. Às vezes eu tenho um pouco de medo de andar por aqui, por dentro, sozinha. Quando eu ando, eu já ando sempre olhando no caso, mas eu não acho que seja tão perigoso como as pessoas dizem. Na semana passada, os frequentadores da Universidade Federal do Pará sofreram dois arrastões aqui no terminal, que fica do lado de fora da instituição. O último aconteceu na sexta-feira, dia 15 de abril. Para quem fica aqui esperando o transporte coletivo, o sentimento é de insegurança. Aqui fora já é um pouco mais complicado, né? Por mais que a gente fique aqui mesmo no sentimento de indefesa, sentindo indefesa a qualquer atitude criminosa de alguma pessoa que estiver passando por aqui, facilmente ele pode abordar. Não tem alguém para nos proteger, não. Uma viatura da polícia, nem nada. Fora da universidade, a segurança não é mais responsabilidade da instituição. A assessoria de comunicação da Polícia Militar do Pará informou em nota que todo o bairro do Guamá tem policiamento constante, ou seja, 24 horas, realizado diuturnamente por meio de policiais a pé, em rondas motorizadas com viaturas e apoio de motocicletas, além de operações de prevenção e fiscalização executadas, inclusive com outros órgãos de segurança. Os pedaços das bicicletas do projeto Bike Belém, localizado na Estação 4, na Praça Amazonas, em frente ao Espaço São José Liberto, aqui em Belém, foram roubados esta semana. O serviço é realizado pela Prefeitura de Belém, em parceria com uma empresa privada de transportes sustentáveis, e começou a funcionar no dia 20 de março. No total, 11 estações funcionam na cidade, nos bairros da Cidade Velha, Jurunas, Marizal, Batista Campos e Campina. Para usar uma bicicleta, é preciso preencher um cadastro pela internet. O sistema funciona de segunda a domingo, das 6 da manhã às 11 da noite, para retirada de bicicletas e a qualquer hora para devolução. O usuário pode pagar, na verdade, uma mensalidade de R$ 10,00, ou uma diária de R$ 5,00. E agora vamos falar de saúde. Um dado preocupante. As mulheres que fumam têm mais chances de adquirir o câncer de pulmão. É o que diz um estudo de cientistas europeus. A pesquisa foi realizada em 40 centros de saúde de todo o mundo. Os estudos não sabem a causa, mas as mulheres fumantes são mais sensíveis que os homens. Dos 16.925 casos analisados pelos pesquisadores espanhóis, 9.427 eram homens e 7.498 mulheres com mais de 40 anos. O trabalho mostrou que as mulheres têm quase o dobro de risco de desenvolverem câncer, mesmo consumindo a mesma quantidade de tabaco que os homens. Então, na verdade, o cigarro faz mal para todo mundo. E em vários órgãos, não só no pulmão, mas em outros órgãos também. Agora, o que parece, o que os estudos têm mostrado, parece que a mulher é um pouquinho mais sensível do que o homem às ações maléficas do cigarro, especialmente na questão do desenvolvimento do câncer de pulmão. Mas o que precisa ficar claro e que é importante é que, na verdade, o cigarro não é bom para ninguém. Do grupo de homens estudados, 1,2% teve câncer, enquanto que no grupo de mulheres, a percentagem chegou a 12,1%. Apesar das mulheres apresentarem quase o dobro de chances de desenvolverem a doença, o risco de morte é duas vezes maior nos homens. Os especialistas não sabem explicar o porquê, mas acreditam que o fato está ligado a algum fator genético. O câncer de pulmão é a segunda maior causa de morte entre as mulheres no Brasil e, atualmente, menos de 15% das pessoas com este câncer sobrevivem cinco anos à doença. A especialista paraense ainda alerta que particularidades do organismo feminino sofrem mais com as toxinas do cigarro. O que já é bem definido, já foi encontrado de uma maneira bem clara, é as gestantes, se são fumantes, os filhos dessas mulheres fumantes, eles nascem de baixo peso, com todas as consequências que isso pode acarretar, consequências negativas que isso pode acarretar para essas crianças. Então, se você observar que o cigarro, ele lesa as artérias. As artérias é por onde o sangue corre e por onde corre o oxigênio. O oxigênio, ele corre pelas nossas artérias, não é? E oxigênio é vida. Se você lesa a artéria, você está lesando o caminho por onde a vida caminha, por onde a vida caminha, você está lesando essa estrada, digamos assim. A carteira de trabalho é um documento fundamental para a garantia dos direitos de todos os trabalhadores. O Ministério do Trabalho realiza um agendamento online para agilizar a emissão da carteira profissional. A carteira de trabalho e previdência social é um documento obrigatório para todo empregado urbano e rural e também para trabalhadores temporários. O uso da carteira profissional garante todos os direitos trabalhistas. A carteira de trabalho é a formalização da relação de emprego. Então, através dela, a relação de emprego que acontece, ela é formalizada e daí decorrem todos os direitos. Lá é registrado o pagamento do salário, daí decorre o recolhimento do INSS, do FGTS, férias, décimo terceiro. Ou seja, toda a formalização da relação de trabalho começa com a assinatura da carteira de trabalho. Caso a assinatura não ocorra, esses direitos podem ser buscados através da justiça do trabalho. Então, o empregado comprova que houve aquela relação através de um processo judicial. Mas, para evitar essa situação, para garantir os direitos desde o início, formalizados, tem que ser através da carteira de trabalho. A idade permitida para a retirada da carteira de trabalho é a partir dos 16 anos, ou aos 14 anos, sendo registrado como aprendiz. Em 1934, no governo do presidente Getúlio Vargas, a carteira de trabalho tornou-se obrigatória. Ela é um dos principais documentos que pretende esclarecer, reproduzir e comprovar dados da vida funcional do trabalhador. Hoje, a carteira profissional é informatizada e, para evitar filas, o Ministério do Trabalho disponibilizou o agendamento do serviço online. O serviço de emissão da carteira é feito através do agendamento pelo site do Ministério do Trabalho, www.mte.gov.br. O usuário, após acessar o site, ele escolhe o dia e o horário mais conveniente para o atendimento dele. Após o agendamento, o trabalhador deve se dirigir na agência de atendimento do trabalhador em Belém para finalizar o processo e deve também levar a documentação necessária. O documento é entregue no mesmo dia. Basicamente, a carteira de trabalho, assistência de nascimento, CPF, comprovado de residência. Se for segunda via, tem que trazer o boletim de ocorrência, constando o número e a série da carteira anterior. Quem deseja obter os seus direitos trabalhistas, a carteira profissional é essencial. Ela é importante porque nos dá o direito do nosso trabalho e precisamos ter a carteira profissional para dar o direito dos benefícios que a gente tem. Essa carteira é fundamental porque ela tem o registro de todos os seus trabalhos. Então, como é que o novo empregador vai acreditar que eu trabalhei realmente de fato nas empresas se eu não tiver o registro? Então, a carteira, do meu ponto de vista, é fundamental como credibilidade para o novo empregador. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, 2 milhões de pessoas morrem por ano devido a enfermidades relacionadas ao exercício da profissão. Por isso, medidas para garantir a segurança pode evitar fatalidades. A cada ano, a construção civil realiza inúmeras obras pelo Estado. E para que todo o trabalho seja feito com segurança, há um rígido controle das empresas de engenharia para que todos os equipamentos individuais e coletivos estejam de acordo com as normas e que realmente sejam usados. Hoje, a segurança, a melhor forma de se trabalhar com segurança, simplesmente é a gestão hoje que é feita pelas empresas, que passa desde os treinamentos, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, ou seja, são a base para a segurança, mas a gestão é a principal delas. Segundo este técnico em segurança, há várias profissões de riscos, principalmente as que envolvem altura. Mas o cuidado e a atenção parte da empresa e do próprio trabalhador. O profissional que hoje trabalha na indústria da construção, vamos dizer assim, os operários, ele tem os equipamentos como uma forma de proteção e o uso dele de forma adequada, sem dúvida nenhuma, é o que mais vem se tornando uma forma eficaz de trabalho com segurança. Vamos voltar ao trabalho em altura, por exemplo. O cinto de segurança, um bom sistema de ancoragem, onde o trabalhador se encontra, vamos dizer assim, fixo, não trabalha em altura, o cinto, o paraquedista, o capacete, o óculos de proteção, sempre são uma proteção adicional ao trabalhador. A região norte apresentou um número com 31.275 acidentes de trabalho, tendo para a líder desse ranking com 12.149 acidentes. Mesmo sendo altos, esses números foram reduzidos em relação a 2012, quando foram registrados 12.530 casos de acidentes. Para aqueles que trabalham em condições de risco, o medo é superado com a experiência. A gente vem de um período muito longo, então isso nos dá uma certa segurança e a gente vai adquirindo responsabilidade no decorrer do tempo, dentro do nosso trabalho, então isso, a gente depende muito do nosso equipamento, do EPI, em estar em bom estado, em boas condições, e o próprio funcionário, ele ajuda para isso, que isso venha a acontecer, porque depende muito da boa qualidade desse equipamento. É uma convivência do dia a dia, não só no canteiro de obra, como se você vai sair na rua, existe esse risco. Mas dentro do canteiro de obra não é bom nem pensar nisso. A gente tem que prevenir para que não aconteça nada e se concentrar no trabalho, que vai dar tudo certo. É uma questão de concentração só. Ficar atento aos equipamentos de segurança garante a melhor qualidade de vida para os trabalhadores. A gente agradece muito aos técnicos de segurança, o pessoal que informa a segurança, que lhes informa a gente direitinho, como usar, e fico insistindo todo dia. Principalmente para a família do trabalhador, ou seja, aquele trabalhador que vem hoje para um canteiro de obra, para uma indústria, é voltado do mesmo jeito que ele chegou aqui na obra. Então isso é uma importância imensurável para a família. E vamos falar agora da importância da água. A Amazônia é cercada por rios. Boa parte da economia da região está de alguma forma relacionada a eles. Por isso, cuidar dessa fonte de renda e subsistência é fundamental para a manutenção da vida. Uma região rica em recursos naturais que constantemente são explorados em larga escala. Não é comum se ouvir falar em projetos para a Amazônia, mas junto com esses projetos vem também a falta de cuidado com o meio ambiente. Os rios são um exemplo disso. As águas tão usadas e essenciais para a vida perdem a qualidade. Nós temos aqui alguns problemas já identificados. O Laboratório de Química Analística Ambiental, do qual eu sou a coordenadora, tem produzido esses trabalhos e mostrado que alguns lugares da Amazônia, como por exemplo Barcarena, a Fora do Rio Amazonas, o Rio Tapajós, o Rio Tocantins, o Rio Xingu já apresenta algum problema de contaminação, seja ela antrópica ou natural. A qualidade da água faz parte de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que aponta limites que devem ser seguidos pelas indústrias e fiscalizados pelo Estado. Caso contrário, podem trazer riscos para a população. Alguns municípios já sofrem com a falta de cuidado, como Barcarena. No município de Barcarena, nós temos um polo industrial, onde várias indústrias com as processadoras de alumínio, as processadoras de pigmento, acabam por não atender à lei quando elas jogam nos rios, principalmente no rio Pará, efluentes não tratados. Então, a resolução 430 de 2011, ela tem lá no seu corpo os limites máximos que essas indústrias têm que obedecer para poder lançar esses efluentes nos nossos rios. Se elas não fazem esse controle, é evidente que os nossos rios, com o tempo, tendem a aumentar a concentração desses poluentes. Então, essas águas, elas acabam refletindo a mesma composição do rio. E se esse rio está recebendo aporte de contaminantes sérios, como, por exemplo, o chumbo, o cádmio, o arsênio, o mercúrio, acaba refletindo na água dos poços, na água de consumo. Belém possui cinco estações de esgoto. Nenhuma delas realiza o tratamento com eficácia. O resultado disso são rios sem tratamento algum e ainda por cima depositários de todo o esgoto da cidade. Uma água que acaba sendo consumida pela população. Belém recebe a água do rio Guamá. Então, a captação da água do rio Guamá fica a 200 metros da forra do rio Aurá, que vem do lixão do Aurá. Tudo que sai do lixão do Aurá, o chorume, rico em metal pesado, ele acaba chegando no rio Aurá, que acaba chegando no rio Guamá e, logicamente, na captação da Cozampa. Nós estamos falando de contaminações industriais, mas a contaminação por esgoto já é uma preocupação muito grande aqui na região amazônica. Você vê cidades grandes como Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Belém, Macapá, já apresentam nas suas orlas, por assim dizer, problemas de contaminação por coliformes fecais. Cuidar e pesquisar a vida de animais e plantas são algumas das atividades desenvolvidas pelo profissional de biologia. Conheça nesta reportagem um pouco sobre a rotina de um biólogo. Investigar todos os aspectos relacionados à vida, analisando causas, leis, origens, além do desenvolvimento, funcionamento e relação entre os seres vivos é o que faz um biólogo. Versatilidade e curiosidade são características que uma pessoa deve ter para ser um bom profissional. Instituída há 75 anos no Brasil, a profissão teve o seu primeiro nome de história natural. Em 3 de setembro de 1979, o então presidente da República, João Batista Figueiredo, regulamentou a profissão de biólogo e criou um Conselho Federal de Biologia. Atualmente, existem cerca de 70 mil biólogos no país. A área é ampla, passa por várias vertentes e vai do profissional escolher a área que quer seguir. Existem inúmeras vertentes, né? A biologia é um campo muito amplo. Tem alguns que trabalham com a zoologia, outros preferem a botânica, tem muitos pesquisadores na nossa região também. Alguns podem veredar para a área do ensino também, professores de nível médio, de universidade. É uma gama grande de vertentes, né? Entre as várias áreas que a biologia agrega está a zoologia, que estuda especificamente a vida dos animais. E o Museu Paraense Emílio Guilherme dá a oportunidade para os profissionais de biologia exercerem a prática da zoologia. Trabalho com o manejo dos animais silvestres, do nosso plantel de animais cativos do parque. E é um trabalho muito prazeroso, né? Eu mexo tanto com animais que estão em cativeiro, os animais da nossa fauna livre também. Não só o manejo reprodutivo, também como o manejo alimentar desses animais. Dando apoio ao setor de veterinária também, né? Levando as informações para o setor de veterinária, cuidando de uma forma geral do plantel. Para os estudantes que escolheram a biologia como profissão, o sentimento é de amor. Eu sou apaixonada pelos animais. Eu gosto muito, eu gosto muito de ter o cuidado aqui. Eu cuido dos animais. Aqui a gente até é mãe de alguns animais. Eu sou mãe de preguiças e tudo mais. Eu adoro isso. Eu sou apaixonada pelo que faço, né? E a melhor coisa é a gente ter prazer no que faz. Recompensado. Os animais também com certeza agradecem. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens e entrevistas pelo nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. E assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição a movimentação de saída de Belém neste feriado. Como manter uma pequena horta em casa. E a história do arquivo público do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias. Agora falando da movimentação da saída de Belém neste feriado. Quando ocorre o feriado, na quinta-feira, como o de hoje, muita gente decide prolongar a folga e sair da cidade. Nossa equipe foi até o terminal rodoviário de Belém para acompanhar a movimentação. De acordo com a Senarte, para este feriado, mais de 19 mil passageiros vão pegar a estrada com destinos variados. Aqui no estado do Pará, os locais mais procurados são Mosqueiro, Cametá, Bragança, Marudá e Curuçá. Já quem optou por destinos fora do estado, as cidades mais requisitadas foram São Luís, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife e Rio de Janeiro. Quem foi até o terminal rodoviário percebeu o aumento das passagens. Olha, eu senti diferença sim, porque da última vez que eu fui estava 47 e agora eu paguei 51. Então houve um aumento, né? Pesa, porque a gente gasta transporte aqui dentro também. Aí um e pouco que aumente já pesa no nosso bolso, né? Então está meio salgadinho o preço. Fica difícil para a gente, daqui para lá nem tanto, mas lá para cá aumentou um pouco, né? E sobre o problema também dos ônibus, né? Que a gente vai daqui para lá, à noite a vez ainda tem um banheiro e o dia não tem nada, né? E a passagem diminuiu ao mesmo preço. As passagens do transporte municipal ficou 17,11% mais cara. A taxa de embarque também foi reajustada em 14,26%. Já as passagens de ônibus interestadual aumentaram 7,71%. Mesmo com os reajustes, os passageiros não vão deixar de viajar. Mesmo assim, está aqui a passagem. A gente tem que rever as pessoas que a gente gosta, né? Vamos viajar, certo. A gente mora para lá, né? Fora do terminal, muita gente estava embarcando com destino a Mosqueiro. A passagem para ele aumentou 11,54%, sendo comercializada a R$ 4,35. A Casa das Artes da Fundação Cultural do Pará realiza de 27 de abril, das 19h às 21h, mais uma edição do projeto Roda a Palavra, com entrada gratuita. A convidada será escritora e doutora em psicologia, Rosângela Darwish, autora de Quando Fernando VI Usava Paletó, Levar-se as coisas na flauta. O bate-papo literário será mediado pelo escritor e produtor cultural Vasco Cavalcante. Segundo o mediador, o projeto Roda a Palavra é uma oportunidade para o público ter um contato direto com os autores. O evento acontecerá no auditório da Casa das Artes, localizado na Praça Justo e Xermon, ao lado da Basílica de Nazaré. A entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 4006-2929 ou 3202-4391. Hoje muita gente compra hortaliças em supermercados e feiras livres, mas é possível preparar receitas com vegetais cultivados em casa e nem precisa de muito espaço. Espaços grandes ou pequenos não são um problema quando o assunto é horta caseira. E comer verduras e legumes colhidos na hora não é privilégio de quem mora no interior. É possível ter sua própria plantação em casa ou no apartamento. Para que o plantio de uma horta caseira dê certo, são necessários alguns fatores. Primeiro, escolher o lugar da casa adequado para esse plantio, um lugar que tenha entrada de luz. A partir desse momento, decidir que hortaliças você gostaria de plantar. Dúvida resolvida, parte-se então para uma terceira etapa, preparar o recipiente que receberá essas hortaliças. Uma pessoa quer ter uma horta caseira em casa. Então a formação da horta nasce por fatores básicos. A pessoa deve ter um ambiente que propicie entrada de luz. A partir do outro ponto, a gente tem que ter o quê? Um recipiente. Se essa pessoa tiver, por exemplo, solo, uma área que tenha solo descoberto em casa, ali pode ocorrer a formação de uma horta. Se ela não tiver um apartamento em algum outro lugar, até dentro de uma própria empresa, que favoreça aquela entrada de luz, ela pode trabalhar com recipiente. Dentro desse recipiente, ela pode formar a horta. Os recipientes podem ser os mais variados, desde jardineiras e vasos de plantas, até garrafas pet, telhas sem uso e copos descartáveis. E cada recipiente pode ter mais de uma espécie de hortaliça. Nesta jardineira, por exemplo, o Ítalo montou uma pequena horta. Primeiro colocou o seixo para a drenagem da água, depois colocou o substrato e plantou cebolinha, chicória, sementes de cheiro verde e alface. O cuidado agora é só em irrigar a horta no início do dia e no final da tarde de forma moderada e observar todos os dias a horta até o momento da colheita. A colheita vai depender da espécie em si. Tem espécies que apresentam em termos de 40 dias e já estão prontas para a colheita. A questão do aspecto visual da planta, isso é bem característico. A planta vai ter que manifestar um vigor, o que seria esse vigor? A planta está intacta, algumas hortaliças têm um verde bem intenso. Não apresentar mau cheiro, às vezes ela tombando já pode ser sinal de algum problema que foi ocasionado. Pode ser do solo, pode ser por excesso de água, pode ser praga. Então são diversos fatores que podem fazer com que a minha horta em casa não dê certo. Mas se trabalhar que essas questões são fundamentais, desde o comer, como um bom substrato, irrigar diariamente, visualizar a planta diariamente, com certeza no final a planta vai estar pronta para ser consumida. Na horta caseira é possível plantar jambu, rúcula, caruru, salsa, cheiro verde, espinafre, manjericão, pepino, pimentinha, chicória, diversas espécies de hortaliças para garantir uma boa salada ou um tempero à comida. A importância da horta, ela nasce pela necessidade em si, né, da questão da saúde da pessoa. As hortaliças, elas são os componentes principais em termos, né, da própria nutrição da pessoa, né, e promover aquela famosa resistência na saúde da pessoa, né. Em termos disso também, né, a questão da culinária. As hortaliças, elas promovem um sabor diferente à comida. Então, a pessoa torna a comida mais gostosa, mais saborosa, até o ponto de apresentar uma característica, dar uma característica diferente naquela comida. Mas as hortas caseiras não melhoram apenas a alimentação. São também uma terapia contra o estresse diário. Ter uma horta em sua casa vai muito além da questão de consumir, do consumo, da questão de saúde. É a questão também da pessoa ter uma atividade, se focar. Às vezes a pessoa pode estar estressada do dia a dia, né, cansada. Fazer aquele exercício ajuda muito a própria pessoa. E agora vamos falar de saúde. Nesse momento em que doenças como gripe e viroses estão mais frequentes, a higienização das mãos é importante. Por ter contato direto com o corpo, é preciso que elas estejam bem higienizadas. Nossa equipe de reportagem conversou com uma infectologista para mostrar a forma correta de lavar as mãos. Lavar as mãos é um hábito que deve ser constante. Mantê-las limpas podem prevenir vários tipos de doenças, como resfriados, diarreia e conjuntivite. Esse é um ato importante para prevenir as doenças de uma forma geral. Desde doenças respiratórias, a gente conhece o vírus da influência, é um vírus prevenível pela lavagem das mãos, até hepatites virais, doenças diarreicas e outras doenças que também são preveníveis através de um ato simples que é a lavagem das mãos. A higienização com água e sabão elimina as bactérias e germes adquiridas nas atividades do dia a dia. Os germes acabam ficando albergados nas nossas mãos. A gente sabe que muitos elementos que a gente toca, eles acabam ficando contaminados. Então, o indivíduo vai ao banheiro, ele sai do banheiro, se ele não higieniza as mãos de uma forma adequada, esses germes ficam e a partir das mãos, elas saem contaminando outros ambientes, né? Telefones, torneiras, a maçaneta da porta, teclado de computador e outros ambientes. Então, a partir da lavagem das mãos, a gente vai conseguir livrar essa flora, eliminar esses germes e não sair disseminando esses germes por aí. De acordo com a infectologista, o álcool em gel pode substituir uma lavagem com água e sabão. O álcool em gel substitui uma lavagem, é uma solução extremamente efetiva, mata vírus, mata bactérias, esporos, de uma forma geral. Ele só não pode ser utilizado quando a gente observa a presença de sujidade visível nas mãos. Então, se você tem pó, se você tem qualquer material nas mãos visível, você não pode utilizar o álcool em gel. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é possível reduzir em até 40% infecções e doenças com a lavagem correta das mãos. Por isso, a médica ensina a forma correta de higienizar as mãos. O primeiro passo para a gente fazer uma boa higienização das mãos é que a gente retire qualquer adorno que a gente tenha nas nossas mãos. Quero também chamar a atenção de vocês que unhas grandes também albergam bactérias. Então, nós vamos, a partir de agora, abrir a torneira e aplicar o sabão em quantidade suficiente para que a gente possa iniciar a higienização das mãos. O primeiro passo é a palma das mãos. No segundo passo, a gente vai passar para o dorso das mãos. Passando agora para o terceiro passo, a gente vai dar uma atenção especial para as unhas. Unhas e ponta dos dedos. A partir daí, eu vou dar importância também para essas regiões que ficam entre os dedos. Próximo passo, a gente vai higienizar os polegares com esse movimento aqui. E por último, nós vamos higienizar os punos. A partir daí, eu posso retirar todo o sabão. Por último, nós vamos secar as mãos. Tomando cuidado de não utilizar as mãos limpas para fechar a torneira. Sempre pegar uma folha de papel para secar, para fechar a torneira. Agora sim. Nossas mãos estão higienizadas. Então, a melhor forma de se prevenir é que todos criem o hábito da higienização. Eu costumo dizer, eu frequento banheiros públicos, você também frequenta. Quantas vezes a gente já não observou no banheiro que a pessoa sai da só aquela lavadinha de mão, que é eu finge que lavo, você finge que lava. Então, não é assim. Então, eu queria fazer um chamamento para que a gente se sensibilize de que essa é uma medida muito importante. Na época da influência, isso foi uma atitude que a gente sentiu que todo mundo lavou as mãos, mas isso não passa por modismo. Essa é uma ação que tem que ser do dia a dia mesmo. Vamos chamar todo mundo em casa, saber se todo mundo lava as mãos e mostrar a importância desse ato que previne realmente doenças. E a gente sabe que na prática nem todo mundo faz. Segundo uma pesquisa do Diese Pará, o preço do quilo do pão francês, ou pão careca, como é mais conhecido, em Belém, comercializado em padarias e supermercados da capital paraense no primeiro trimestre de 2016, sofreu reajuste de quase 11%. A inflação no mesmo período foi menor que 3%. A cesta básica dos paraenses continuou entre as mais caras do país e no mês de março custou R$ 413,87. Segundo o Diese, somente em março o reajuste no preço do quilo do pão foi de 3,32%. Em dezembro de 2015, o pão careca foi comercializado em média a R$ 9,55 o quilo. No mês passado, foi comercializado a R$ 10,59. O Arquivo Público do Pará, localizado no Centro Histórico de Belém, comemorou 115 anos de fundação. A digitalização de parte do acervo é uma das conquistas atuais da instituição. Nossa equipe conheceu o espaço e conversou com o professor Agenor Sarraf, que está à frente da entidade. O Arquivo Público nasceu para abrigar os documentos do Poder Executivo e do Legislativo do Estado do Pará. O mais antigo data de 1685 e os mais atuais seguem até a década de 1980. Eu destaco muito entre o conjunto de documentos que constitui o acervo do Arquivo Público do Pará a documentação colonial, ou seja, esse nascimento da Amazônia desde a colonização do Brasil e as tramas que envolvem poderes oficiais, locais e a população indígena africana nessas tramas, além, claro, de brancos pobres que para cá vieram trabalhar em função da relação entre a metrópole e a colônia, ou seja, Portugal e Brasil a partir do Pará. O Arquivo Público do Estado do Pará é uma das mais importantes instituições arquivísticas do Brasil, reconhecido tanto dentro quanto fora do país por possuir um dos mais ricos e complexos acervos documentais. São aproximadamente 4 milhões de documentos, um número que tende a aumentar. O Arquivo Público do Estado do Pará é uma importante instituição de pesquisa da história do Brasil desde a Amazônia. Por que ele é importante para uma sociedade? Primeiro porque ele é uma instituição de guarda, de preservação e difusão da informação oficial que diz respeito a documentos do Poder Executivo, mas especialmente legislativo da região. Além da direção e administração e da biblioteca de apoio, cinco setores compõem o arquivo. O setor de documentação que recebe todo o material, o restauro, a digitalização, o setor de pesquisa e o atendimento onde o material é disponibilizado ao público. Geralmente a gente tem a ideia de que o Arquivo Público é uma instituição muito restrita à sociedade. Isso não é verdade. Aqui nós recebemos pesquisadores de vários lugares do Brasil e de países tanto do mundo europeu quanto das Américas. Nesse caso, um público muito específico e especial são agentes da própria Amazônia, pesquisadores de Estados que compreendem a Amazônia Legal, assim como de moradores de Belém que vêm em busca da informação sobre algo que lhe interessa, seja em termos da questão da terra, do direito de propriedade, seja no que diz respeito a documentos de funcionários que estão lutando pelo direito como cidadãos. No momento em que nossa equipe de reportagem esteve no prédio, foram encontrados documentos que datam de 1919 e 1924, autorizando o governo do Estado a conceder auxílio para o restauro das obras de arte da Basílica de Nazaré e da Igreja da Trindade. O arquivo funciona de forma temporária em um prédio cedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A instituição, a partir do governo do Estado, da Secretaria de Estado, de Cultura, tem feito para preservar, para que a instituição continue viva, de pé e ao mesmo tempo chamar a atenção da sociedade local para se unir por essa luta em defesa do arquivo, em defesa do lugar de preservação dessa memória e também para que no futuro essa instituição possa ter um prédio maior que possa buscar as outras memórias oficiais que estão hoje na Secretaria de Estado para serem trabalhadas pelo arquivo público e depois dar o direito de acesso à informação a qualquer cidadão. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp o número 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um bom feriado e até sexta-feira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto